Temos agora a apreciação dos processos da Diretoria Colegiada. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento dos devidos processos. Sexto item da pauta, processo número 00058-068254-2013-92. Assunto. Edição de resolução que regulamenta a apresentação de informações relativas à movimentação aeroportuária. Diretor relator, diretor Ricardo Fenelon Jr. Apresentação de voto vista do diretor Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do voto vista. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. O presente processo, eu peço mais prazo, porque eu ainda tenho algumas conclusões a fazer sobre o processo. Diretor? Diretor Paes? Concordo. Sem problema, sempre lembrando que quando retorna, já retorna com 30 dias de prazo. Ok. Retirado de pauta. Obrigado.